E aí galera, a gente tá aqui mais um pouco aqui da do movimento aqui do peixe espada aqui na praia Aquela canoa ali pegou bastante galerão, essa aqui também pegou algumas, o peixe tá mais pouco seco, né, segundo dia, né, que tá dando elas E a gente vai ali dar uma olhadinha naquelas dali, quando chegar mais próximo eu mostro pra vocês E aí galera, e aí, deu bom, cara E aí galera, ó, o paldo frota, ó Deixa eu pede aqui, galera, ó Ela é o homem, é a Terezinha, vê-se onde é o negócio lá mesmo É o seu negócio lá mesmo que perde Se não quiser ir, tem uma canela de caminheta, é bastante grande Tem um carro pro clé que é as pessoas E eu sei quem é, eu sei quem é, qualquer hora, qualquer hora eu vou dar mais um garantido É demais O que é que você quer ir, você? Você quer ir, tem um pouquinho, hein, é Quem é, quem é, quem é, quem é, quem é ele de peixe? Quatro, dez Dez Será? Senta errando o que aí você? Lembro aqui um barbúdinho, para dar um esmeral Pra onde é? Lá para as paradas, não é? Lá para as paradas, ó. Realmente assim é o cica, lá para fora. Olha a mulher que tá falando aqui, ó. Tá duxo, tá comendo, bicho? Hum? Cadê o brilho? É duxo. É duxo. É duxo. Cuidado, que você não vai ficar ligado aí, ó. Olha lá, tava desgraçada. Não ligado aí, né? Nada. Cuidado. É só me chaval, né? Chaval? É. Tá com Deus. Vai, espalha aí, gente. Amigão? É lé, gente. Não filma o camarão, não. Quem é o camarão? Quem é? É ele aqui, é? É ele aqui? É o quê? Não, ele gosta de aparecer no canal, ele. É, né? É. Vai, então bota ele pra falar e bota. Vamos botar o comentário no lado dele. Ah, lá que morreu! Hã? É salí. É salí. É salí. É salí. É salí. Não dá o sal. É salí. Deixa eu ir encarnar. Isso, você segurou. Esse... Tá no ar da zona, viu? Xê! Corraldo Bell Eu acho que eles pegaram ali, mas que ontem Eu não sei se eu estou contigo, mas não sei se ele não tem Eu vou comprar um домой Eu vou comprar um homem Eu estou contigo Eu vou comprar um homem Eu estou contigo Eu sou contigo Eu estou contigo Eu estou contigo No meu debo Tá do bem, cheio. Não estou, mas ele foi na ponteira. Estava deixando ali, tomando de bateria, estou arrumando sem capô. Quando termina a cor, a gente está aposentado. Está aposentado. E quando terminar, ele faz a cor, sem conta. Estava deixando ali, estamos ali com a chave. Aí a gente não vai parar de mim. Fique de cheiro, né? Aumentou. Acho que não. Acho que é a mesma coisa. E aí, garoto! Bora! Será que você pesa lá, viu? Tchau! Tchau! Tchau!